Ah, é chinês, não presta. É, hoje um tema bem legal, né? Um tema que abrange bastante conteúdo e vai ser muito importante a participação de vocês, pra gente tirar as dúvidas, falar a real opinião de vocês sobre o nosso tema de hoje, que é, Bruno, é... Realmente, o que vocês acharam de maquinário chinês, se vale a pena comprar maquinário chinês? Exatamente. O nosso tema de hoje é vale ou não a pena comprar material da China? Quando a gente fala em comprar material da China, a gente não tá falando em comprar direto no AliExpress ou importar da China, a gente fala o material em si, vale a pena comprar uma máquina da QMEI, da Wmark, da VGR, ou ela não tem uma vida longa ali muito duradoura? Então, esse vai ser o nosso bate-papo de hoje, é mais ou menos isso aí que a gente vai falar. E, claro, responder a pergunta de todos vocês aí, todo mundo que estiver online na live acompanhando a gente, vamos responder todas as dúvidas. Então, Willian, é... o que você acha? Você acha que vale a pena, profissional, tá comprando material de marca chinesa, ou você acha que não vale a pena? Qual que é a sua opinião? Eu acho que a gente é suspeito em falar, né, Bruno? Deixa eu tomar um golinho de água aqui, eu nem tomei, tá? Minha aguinha de manhã é que grata, não é café não, velho. O meu é chá, cara. Tô tomando chá, eu vou falar pra você a real. Semana passada eu tomei café, né? Falei, não, tomar um cafezinho, pá. Na hora de dormir, eu não tava conseguindo dormir, velho. E aqui, pra mim, já são 11 horas da noite, né? Terminou a live, eu fui deitar e eu não tava conseguindo dormir hoje. Falei, não, vou tomar um chá, vou dar uma relaxadinha, consigo dormir de boa. Mas, e aí? Vamos lá, nossa conversa, galera. Maquinário chinês, material chinês. Assim, eu e o Bruno somos suspeitos de falar, vocês sabem. Pra gente entrar no assunto com vocês, saber a real opinião de vocês, do que vocês acham, hoje a minha bancada aqui, praticamente, é tudo chinês. O que não é chinês é marca americana, mas é produzido na China. Então, é praticamente tudo chinês. É, claro, assim, ó. Eu até tava vendo a reportagem um tempo atrás, galera. Isso é bem interessante falar pra vocês, pra quem compra material chinês. Não interessa o que for. Smartphone, máquina de barbearia. Em 2017, mais ou menos, teve um tratado ali, um comunicado, acho que do governo chinês, pra eles parar, parar um pouco, né, em focar em produção, em volume, e trabalhar um pouco mais em qualidade. Eu vi uma reportagem, acho que foi até no YouTube. Realmente, teve um salto muito grande na qualidade dos produtos chineses. Maquinário, smartphone, notebook, né? Hoje, quase todos os processadores aí do mundo, vem dizer, produzidos na China, né? Então, eu acho que eles tiveram um salto bem grande na qualidade. E, de 2020, 2021 pra cá, começou a melhorar muito a qualidade do material chinês. Tanto que a produção de quase tudo no mundo hoje é lá na China, né? Então, cara, maquinário chinês hoje, pra quem tá começando, na minha opinião, é vida, né, Bruno? É vida, é vida. Eu concordo e acho que rola um preconceito muito grande, principalmente no começo, né? O pessoal, ah, chinês não tem qualidade. Se a gente for levar em consideração hoje, tudo é fabricado na China, tá? Por questão de custo-benefício mesmo, uma mão de obra muito mais em conta. Então, eu acho que varia um pouco do produto. Eu acho que dá pra gente pegar aí e debater um pouco sobre as marcas, né? De que a gente tem aí, que são famosas as marcas da China hoje. que é meia, que chegou e dominou o mercado, veio o Wmark, Madshow, entre outras. Mas antes disso, vamos lá pro nosso aviso. O nosso podcast Café com Barbeiros, com Bebeiros? O nosso podcast Café com Barbeiros é um oferecimento da Zohan Barbers. Zohan é o nosso grande parceiro aí, que tá sempre com a gente. E o Zohan deixou uma mensagem especial aí pra gente hoje. Um super desconto, que daqui a pouco a gente solta, hein? A gente solta aí o que o Zohan deixou aí pra gente de especial. Mas eu acho que é isso aí. Então, na sua opinião, máquina da China é vida. A máquina chinesa ela vale com certeza, na minha opinião também. Até porque eu acho que é o seguinte, se a gente for levar em consideração você pegar o Wall hoje, a Babyliss. Eu acabei de comprar uma Babyliss Low Pro, veio dos Estados Unidos a máquina, mas você olha atrás, tá lá, Made in China. Então a gente sabe que hoje é 90% das coisas que são fabricadas ali na China. Mas na sua opinião, a China, os materiais da China, ele tem uma certa, como que eu vou dizer assim, uma certa categoria, tipo, um produto melhor, alguma marca que você fale, não, essa marca dá pra comprar sem medo, essa é uma marca profissional, essa nem tanto, ou tem algumas categorias, o que que você acha? Então, minha opinião, Mad Show ali, primeira linha, Mad Show, JTR, o JTR é americano, essa é construída na China. Então eu vou pegar uma máquina que realmente ela é chinesa, Mad Show, primeira linha, minha opinião, depois mais embaixo um pouquinho, VGR, W Mark, tá falando em construção, tá galera? Não em modelo, modelo ainda precisa W Mark, tem mais modelos pra gente. E a K-Mei tá correndo um pouquinho lá atrás agora, aqueles dois modelinhos, 59,3 e 59,6. E aí, Bruno, o que que tu acha das máquinas chinesas, da tua experiência? Conta aí pra nós. Cara, antes de dar a minha experiência aqui, ó, vou mandar um salve pro Ítalo Alencar, que tá acompanhando aí a nossa live, nosso podcast, lá de Juazeiro da Bahia, cidade do Daniel Alves, aí sim, hein, mano? Tá em todas, tá presente aí com a gente. Cara, gratidão. Na minha opinião, cara, as máquinas da China hoje, eu vou falar no geral, não vou falar nem só das máquinas, tá? Eu vou falar de materiais. Eu acho que eles não deixam nada a desejar em relação às marcas mais famosas. Eu acredito que tem a máquina que possua construção muito melhor do que a gente encontra em máquinas famosas, por exemplo. Na minha opinião, a construção da Mad Show M5, ela é muito melhor do que a construção da Wall Super Taper, da Wall Magic Clip. Essa tem comparação, conjunto de lâmina. Então, eu acho que isso é um preconceito, uma barreira muito grande que as pessoas têm quando falam, ah, é chinês, não presta. Sim, eu acredito que no passado tenha tido muito isso, mas hoje em dia já não tá mais desse jeito, não. Hoje em dia, a China é zaiada, aí tá dominando o mercado e vindo cada vez melhor. Pra você ter uma ideia, eu peguei uma tesoura agora recentemente da Jaguar, até por questão de curiosidade, porque as Jaguars que eu tinha pego eram todas essas intermediárias, mais básicas, que são tesouras muito boas. Então, eu peguei uma tesoura agora que ela já é aquela linha White Line, né? Ela é um pouquinho mais alta ali, elevada, e eu não vi diferença nenhuma, tá? Comparado com a Titan ali na hora do corte. É claro que você for pegar um montão de cabelo mais volumoso, você vai notar uma certa diferença. Mas no dia a dia, o mesmo trabalho que você faz com uma Titan, que custa 100 reais, você vai fazer com uma Jaguar que custa mil reais. Então, você vai falar, ah, vale a pena. Cara, se tiver dinheiro pra investir, cara, se você não tiver, a Titan, ela vai te atender perfeitamente, mano. E tem tesouras no AliExpress que vai cortar muito mais do que essa tesoura da Jaguar. Ainda digo mais, aquela tesoura da Funlane que eu peguei, se ela não cortar mais do que essa da Jaguar, ela fica ali, ó, pau a pau, tá? E custa um terço do preço. Então, hoje, tem muitos materiais que valem a pena. Eu acho que a Kemei, ela foi ali a... que a gente conheceu, né? A gente falando de Brasil, assim, eu acho que foi a máquina que ficou mais famosa, a máquina, a marca mais copiada. Porque se for ver, saiu o Kemei com Y no final, o Kemei com 2i, que me... Porque eu... Hã? Saiu o Kemei também, né? Kemei, saiu um monte de coisa. Kemei, saiu um monte de coisa que foi tudo ali mais ou menos naquela mesma base. Então, acho que ela foi, tipo assim, o que mudou ali. Foi a grande mudança, a grande jogada de máquina de cortar cabelo da China, vamos dizer assim. Quando saiu a 2600, cara, foi uma máquina que todo mundo queria porque ela era uma máquina mais em conta e era quando estava começando a vir as máquinas sem fio. Então, a gente não tinha condição para comprar uma Magic Clip. Era muito cara. Aí você comprava aquela ali, trocava a lâmina. Era a mesma coisa. Só que o problema dela, eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu, que está acontecendo com a UOL hoje, tá? O meu ponto de vista é o mesmo erro que a Kemei cometeu, o mesmo erro que a UOL está cometendo. está fazendo igual a Kodak. Ela parou no tempo ali, ela lançou uma máquina que ela continua vendendo até hoje, a 2600. Se você for fazer um filtro ali no AliExpress, você consegue ver, ela está sempre entre as cinco máquinas da Kemei mais vendidas, ou entre as cinco máquinas de cortar cabelo mais vendidas. Então, eles não investiram muito em estar inovando ou trazendo alguma coisa do tipo. E uma coisa que me chamou muita atenção até hoje, que, cara, sei lá, eu acho que o dono da WMark, ele é dono da Kemei, ele é dono da VGR, é tudo uma coisa só, porque o cara fala, ah, estou sem concorrência, acho que eu vou abrir uma loja nova e vamos embora. E são iguais, tem muitas máquinas que são iguais, e eu particularmente não entendo. Aí eu acho que, tipo assim, a Kemei veio forte ali na 2600, parou um pouquinho no tempo, não inovou, daí a WMark chegou com força, a WMark está vindo cada vez mais forte, daqui a pouco, na minha opinião, ela vai derrubar a Mad Show, porque, cara, é um lançamento melhor que o outro.